Olá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui no Lado B, notícia com Brito Júnior, sobre o jornalismo de televisão brasileiro que desaprendeu. Isso mesmo. Já não sabe mais se comunicar e desaprendeu a transmitir as notícias. As reportagens estão cada vez mais repetitivas. Para falar de qualquer assunto, de qualquer tema, é sempre a mesma forma, engessadinho, quadradinho. E até os textos são manjados. Você, como telespectador, que acompanha as notícias pelos telejornais, eu tenho certeza que você já sabe o que o repórter vai dizer. Não é mais ou menos assim? Entra a reportagem falando de um problema. Então, primeiro aparece uma pessoa. É a pessoa que, digamos, resume a situação. Fulano de tal, todo dia, o problema, papapá, papapá. Essa pessoa fala e dá uma declaração. Logo em seguida, vem um texto mostrando mais gente. E aí o repórter diz em off que esse é um problema de tantos bilhões de pessoas no Brasil que enfrentam essa situação. Depois aparece o repórter com o microfone na mão, na frente de um lugar, dizendo que segundo as estatísticas oficiais, isso, isso, isso e aquilo. Aí depois vem um especialista falando, dizendo o que tem que fazer para resolver. Só que nunca ninguém resolve coisa nenhuma. No ano que vem é feita a mesma matéria, no outro ano é feita de novo a mesma matéria. E até os entrevistados a gente já sabe. Se falar nos repórteres, que também são os mesmos em geral já há muitos anos, né? O pior é que os telejornais são muito longos, tem mais de uma hora de duração. Tem jornal o dia inteiro, desde as quatro da manhã até as duas da manhã do outro dia. Tem que ter notícia. Mas não vamos exagerar. E outra, predominantemente noticiário pesado, notícia ruim. Agora com a guerra então? Aí você vai me dizer assim, ah, mas é a notícia, Brito. O que vai fazer jornalista precisa aprender a fazer cobertura de quando nasce uma flor no jardim também? Porque isso é um acontecimento maravilhoso. Puxa, é só notícia ruim. Eu fiz toda essa introdução aqui, crítica, da regra, para falar da exceção à regra. Que são pessoas profissionais de televisão que estão fazendo de um jeito original, correto e que ainda salvam o telejornalismo brasileiro. E talvez você nem tenha percebido. Quer dizer, você de casa percebeu, mas o chefe, o editor-chefe, o chefe de redação e o diretor, talvez não tenham percebido a importância dessas pessoas. Quer ver um? Ananda Apple. Você conhece Ananda Apple, né? Já faz muito tempo que ela está na televisão. E ela já está no ar na Globo há, pode botar aí, mais ou menos uns 40 anos. Eu trabalhei com Ananda Apple. Porque Ananda é especialista em verde, em flores, em hortifruti grangeiros, em plantas. É uma especialista em natureza, em sustentabilidade. Aliás, faz o seguinte, sustentabilidade risca essa palavra, porque não adianta. Ninguém sabe o que é que significa sustentabilidade. E não adianta ficar forçando as pessoas a entender a partir da palavra sustentabilidade. As pessoas já tiveram uma tremenda dificuldade no passado para entender o que era ecologia. Aí, depois da ecologia, veio esse palavrão, sustentabilidade. Puxa, vamos no popular. O público precisa de coisas práticas. Esse é o tema mais importante da atualidade. Natureza. Como é que a gente vai salvar o nosso planeta? Como é que as pessoas podem comer? Plantar para comer? Só que enquanto todos os outros repórteres falam em queimada na Amazônia, ô matéria chata. Ah, porque esse ano aumentou o número de queimadas, eram tantos quilômetros quadrados, agora foi para X quilômetros quadrados. Isso não adianta explicar. As pessoas estão cansadas de ouvir isso. Sabe por quê? A Amazônia, do ponto de vista da gente aqui em São Paulo, e do resto todo do Brasil, a Amazônia fica em outro planeta. A gente está nessa correria, cidade grande, emprego, trabalho, dificuldade, pega ônibus, transporte coletivo, todos esses problemas que a gente enfrenta. Como é que a pessoa que nunca saiu de São Paulo, que nunca saiu da sua cidade, como é que ela pode imaginar a Amazônia? A Amazônia é uma selva, é um negócio muito grande. Não é possível que essas queimadas estejam acabando com a Amazônia. Por mais que se diga, por mais que se fale, não é com essa abordagem que está sendo feita aí que poderá se convencer as pessoas a se preocuparem, de fato, com esse assunto. Você não vai para a Amazônia com um balde d'água ou com uma mangueira para apagar um incêndio. Mas você pode cuidar das árvores do seu quintal, da sua rua, da praça, pertinho da sua casa. A última matéria da Ananda, que eu vi, foi mostrando as plantações urbanas. É, hortas na cidade grande. Tem um monte de prédio, casa, bairros totalmente cinza, concreto. E, de repente, tem os espaços vazios, que são esses terrenos baldios que a gente não dá muita importância. O pessoal acumula lixo, não dá bola. Mercado especulativo, terrenos que ficam lá a vida inteira, não vende para ninguém, ninguém pode ocupar. Mas existem também terrenos públicos nessa situação, como debaixo de torres de transmissão de energia. E aí a Ananda fez uma matéria maravilhosa. Maravilhosa. Uma matéria não, ela fez uma cobertura. Foram várias matérias ancoradas por ela, no Bom Dia São Paulo, em que ela explicava direitinho, com aquela simpatia, com aquele jeitinho dela, falando dessas hortas. Hortas na cidade grande. Alface, tomate, cebola, milho, tudo em terrenos baldios. Cara, isso sim é uma matéria que interessa a todos nós. Dentro das cidades, aquele pedaço de terra que pode matar a fome de centenas de famílias pobres, que não têm dinheiro atualmente para comprar comida no supermercado. Isso é o tipo de matéria que fala da natureza, que está falando também, de certa forma, de sustentabilidade, esse palavrão. Está falando de preservação, está falando de aproveitar melhor o solo. E isso sim contribui. Essa é uma matéria que faz diferença, porque está ali, ao alcance de todo mundo. Os nossos olhos podem enxergar, da porta da nossa casa, da janela, esses terrenos baldios. Muitas vezes, a Ananda vai nas feiras livres de São Paulo, São Paulo tem muitas, né? Para mostrar o que está caro e o que está barato. E ela fala em uma linguagem super objetiva. Olha, gente, o negócio agora é comprar, sei lá, cebola, porque a cebola está num preço bom, a safra foi legal, está sobrando aqui, o pessoal está fazendo por um preço camarada. Agora, se você está pensando em comprar, por exemplo, alface, rúcula, essas coisas aí, desiste que está caro. É melhor você comprar, sei lá, cenoura. Ela vai dando as opções, entendeu? Beterraba. E vai mostrando para a gente, ao mesmo tempo, coisas assim, frutas exóticas, que a gente não conhece, ou que a gente sabe que existe, mas nunca viu. Isso, sim, pode contribuir. Isso as pessoas, o público quer saber. Eu sei, porque também fui repórter, que a maioria dos repórteres sonha em ser, por exemplo, correspondente internacional. No meu tempo, esse era o sonho da maioria. Não foi o meu. Inclusive, pedi para não ir. Mas isso é Brito Júnior. Brito Júnior é outro papo. E eu sei que ainda é o sonho da maioria. Quando, na verdade, o Brasil é minado, é cheio, é lotado de pautas sensacionais, mas que não estão sendo muito bem abordadas. Por causa desse engessamento do telejornalismo, que é a mesma coisa desde que inventaram o videotape. Agora, para falar da guerra, por exemplo. Claro que a cobertura é importante, todo mundo precisa saber. Mas não precisa despejar uma bomba na sala da gente. Você começa a assistir o noticiário da guerra, pô, dá vontade de chorar. A gente não sabe onde se enfiar. É uma matéria atrás da outra. E todas dizendo a mesma coisa. Sabe onde que existe uma humanização na cobertura da guerra? Vou falar do ponto de vista da Globo, porque as outras eu nem vejo. Justamente quando o repórter que fala não é repórter. É aquele fotógrafo lá, o Gabriel Chaim. Eu já falei numa crônica aqui sobre isso. Ele faz os melhores relatos. Ele não tem cacuete de repórter. Ele não se importa se ele está falando português certo, ou se ele está falando misturado com russo, ucraniano, ou com inglês. Ele não está preocupado com isso. Esse cara também não se importa se a imagem que ele mesmo fez, não sei se é com o celular ou com uma câmera lá, se a imagem está tremida. Porque isso não é o mais importante. Mas quando entra a matéria dele, todo mundo para na sala para ver o que ele tem a dizer. Porque não é uma matéria de um repórter. É um relato de alguém que está no meio da guerra. Então, quando eu estou querendo aqui falar sobre isso, eu dou alguns exemplos, mas existem outros exemplos que poderiam ser dados. E eu quero dizer que está na hora de quebrar esse formato das reportagens de televisão que são feitas do mesmo modo desde que inventaram o tal de videotape. Porque antes do videotape, que apareceu lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, nada podia ser gravado, né? Era tudo ao vivo. Certo? Ou com filme. Então, filme dava um trabalho danado, porque tinha que revelar o filme. Então, as matérias eram feitas de uma maneira mais simples, porque era mais complicado de editar. Mas aí veio o videotape, a câmera com fita que você pode gravar e tal. E aí começou essa cultura, começou a se criar esses manuais de redação, que no começo organizaram uma bagunça. Mas hoje eles precisam ser revistos, esses manuais de redação de televisão. É claro que o jornalismo, a notícia, poxa, você não pode inventar uma notícia. É ou não é. É assim e não é de outro jeito. Tem que ser a realidade. Mas você pode deixar as pessoas falarem mais. Você pode colocar menos texto do repórter falando lá em off e mais o som ambiente para a gente ouvir a reação de quem está participando da matéria. Hoje eu percebo, inclusive, que muitos âncoras e comentaristas se preocupam em mostrar que dominam o assunto. E aí vira um duelo, uma disputa entre eles para mostrar quem sabe mais. Aí o âncora vai fazer a pergunta para o repórter que vai entrar lá de, sei lá, Brasília, ou mesmo lá da Ucrânia. Ele faz uma pergunta tão longa, porque ele precisa mostrar que ele sabe, né? Ele precisa mostrar que ele sabe mais do que o repórter. Faz uma pergunta tão longa e complexa que o próprio repórter tem dificuldade para falar, porque o cara disse tudo que ele ia comunicar, que ele ia reportar. Não é nada disso que o público quer ver. Eu falo aqui em nome de um jornalismo mais criativo e também do público que assiste. O povo precisa entender para que servem as notícias que estão sendo dadas. Que diferença saber e assistir a notícia nesse canal, nesse jornal, transmitida por esse repórter. Que diferença isso vai fazer na minha vida? Você ouve todo dia que a queimada aumentou, ah, porque são tantos quilômetros quadrados, equivalente a não sei o que, a cidade de São Paulo. Aí no mês passado eram tantos quilômetros. Aí mostra lá um gráfico que em 1900 e não sei quanto era assim, aí subiu para cá, depois subiu. Ah, eleição. Eleição, então. Vamos agora aos números do Datafolha. Datafolha, esporadicamente. Tem outras pesquisas também. Essa é a mais conhecida, né? Aí começa. O público também, os eleitores também foram perguntados em quem eles confiam mais. Aí começa. E vai. E páginas, e páginas, e páginas, para no final dizer que quem está ganhando na preferência é o fulano, quem está em segundo é o outro, quem está em terceiro é o outro. Mas é tanta pergunta. Cara, televisão não é jornal, cara. Televisão é televisão. É audiovisual. A gente tem que ouvir e ver as pessoas na rua andando, as coisas acontecendo. E não ficar lendo texto na televisão, estatística e gráfico. Agora, se o repórter me ensinar como eu posso cuidar do meu verde em casa, do meu vazinho de plantas, como é que eu posso plantar árvores na vizinhança, aproveitando aquele canteiro lá, que só joga um lixo em cima, como é que a gente pode fazer para evitar que, durante as tempestades, essas árvores se suicidem em São Paulo? Porque é isso que está acontecendo. Tanto concreto que o verde acaba se jogando, né? A árvore diz assim, ah, não aguento mais isso, estou me matando. É isso que as árvores fazem hoje. Por isso que tem tanta queda de árvore quando existe temporal. Árvores mortas por causa do concreto. Então, se o repórter puder me explicar como é que a gente faz para fazer essa árvore voltar, para preservar aquele verde, aí eu acho que vai ser bacana. Aí a mensagem vai chegar, cara. De repente, as pessoas até vão começar a se ligar, sabe no quê? Na própria Amazônia. É. Quando elas entenderem o que elas podem, como é que elas podem ajudar, elas vão se interessar até pela Amazônia, que no momento é outro planeta para a maior parte dos brasileiros. Olha, a Ananda Apple, para aqueles que não sabem, é gaúcha, tá? E uma coisa que poucos, tenho certeza que a maioria não sabe disso, é que ela é especialista em Beatles. Sim, a banda, The Beatles. Quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, eu era fã do programa que a Ananda Apple apresentava na Rádio Gaúcha. É, ela fazia um programa lá. Depois a Rádio Gaúcha virou Rádio Atlântida. Hoje eu nem sei como é que é, acho que é Clique, RBS e tal. Mas ela fazia um programa chamado Beatles Forever. E ela contava as histórias dos Beatles e rolava as músicas dos Beatles lá, que naquela época faziam ainda mais sucesso do que agora, porque estava mais próximo da época em que eles fizeram sucesso. Os Beatles foram ali nos anos 70, né? 60 até 70, foram aqueles 10 anos ali entre 60 e 70. E nós estamos falando do programa da Ananda, que passava na Rádio Gaúcha, se não me engano, final dos anos 70, começo dos anos 80, era muito mais forte Beatles do que é hoje. E ela é uma especializada nesse assunto. Depois, nós fomos colegas na TV Globo e ela foi se reinventando até criar essa editoria verde. Ela já fez o quadro verde, foi uma campanha que a Globo abraçou para plantar mais árvores na cidade. Está dando show, Ananda. Estou dando uma dica aqui, não é porque ela é minha amiga, não. Porque aqui eu não pago pau para ninguém, tá? Eu não puxo o saco de ninguém aqui, não. Eu estou falando isso porque a Ananda merece ter esse reconhecimento. Assim como vocês, que são os meus superfãs, também têm que ser reconhecidos, porque vocês dizem cada coisa que me emociona. Wallace Lopes, ele diz, eu te vejo sempre na minha TV da Sala, Brito. Ele explica aqui que ele tem um sistema que não é uma Smart TV, mas é como se fosse a mesma coisa, tá? Ele consegue jogar a imagem do YouTube, do celular, ele joga na televisão. Concordo com você sobre esse lance de jornalismo, que hoje está muito na internet também. Seus vídeos são ótimos, Brito, parabéns. Boa, Wallace, a notícia chega hoje de todos os lugares. É impossível hoje de você morar em uma cidade grande e você não receber informação. Por isso, tem que falar aquilo que importa de uma maneira clara, de um jeito, não precisa ser didático, coisa de professor, não. De um jeito simples, sabe? Dá a mensagem direta. Porque são muitas informações, muitas notícias e muita coisa acontecendo. E todos precisam entender. Senão não vale. Se você dá uma notícia aqui no final, ninguém entende nada, não valeu. Maria Inês Palma é o nome da superfã. Nossa, Brito, fui ao supermercado, está tudo caro demais. Só que a gente tem que se alimentar, não é? É mesmo. É mesmo. Não dá para nós admitirmos, nesse país, onde o agro é pop, ter gente que não consegue comprar comida. Não dá para admitir. Manuel Gustavo Nascimento, superfã. Nós estamos precisando de você no comando da Casa dos Artistas, Brito. Sabe por quê? Noticiário já tem bastante. Ô, Manuel, eu sei que você está falando isso. É porque andou saindo aí no site de televisão a notícia de que o Silvio Santos mandou refazer a Casa dos Artistas. Vocês sabem? Vocês sabem muito bem? Quem assiste reality show sabe disso? Até eu que não assisto, mas já apresentei. Sei disso, da história do reality show no Brasil. que antes do BBB entrar na Globo, o Silvio Santos trouxe a Casa dos Artistas, furou o BBB e dava 50, 60 pontos de audiência. Ficava em primeiro lugar, direto. Então, o Silvio Santos sabe que hoje está feia a situação do SBT e ele mandou que se pense, que se faça um levantamento lá, arrume um estúdio, vamos fazer uma nova edição. Eu não sei se vai chamar Casa dos Artistas, porque esse nome parece que já tem registro, já deu problema para o SBT. Na época, houve uma acusação de plágio em relação ao BBB. Enfim, deu um monte de dor de cabeça, mas teve várias edições na Casa dos Artistas apresentado pelo próprio Silvio Santos. Então, acho que seria uma ótima para o SBT reeditar a Casa dos Artistas. Mas acho que o Silvio Santos não irá apresentá-lo, tá? Porque o Silvio já está com 91 anos, então tenho a impressão de que eles vão precisar de um apresentador para essa nova reedição do reality. Agora, quero deixar bem claro isso. O Silvio Santos foi o melhor apresentador de reality porque o diretor do programa não podia dizer para o Silvio Santos, não podia restringir as atitudes, as ações do Silvio Santos, que dizia tudo para os participantes, fazia aquelas brincadeiras com ele, até atrapalhava um pouquinho o andamento do jogo, né? Não se conhecia bem reality show ainda, mas o Silvio Santos falava tudo, atropelava e o editor, o chefe lá, ficava enlouquecido. Mas é por isso que a Casa dos Artistas deu certo. Primeiro, porque era uma novidade. Segundo, porque o Silvio Santos apresentava. E terceiro, porque o Silvio Santos, por ser o dono do SBT, tinha liberdade para conduzir o programa do jeito que ele quisesse. E é assim que tem que ser. Se não for o Silvio Santos apresentando esse reality que o SBT deverá colocar nos próximos meses no ar, precisa ser um apresentador que o diretor olhe para ele e o respeite como ele respeitaria o próprio Silvio Santos. Olha o Tiago Abravanel aí, gente. Olha o Tiago Abravanel para apresentar esse programa. Mas tem que dar carta branca. Aliás, carta branca não, vamos tirar essa expressão, é muito feia. Expressão quase racista, né? Tem que dar liberdade para o cara. O apresentador tem que chegar lá e dizer assim, eu vou fazer do meu jeito, tá? Não vem com cartilha aqui que não pode isso, que não pode aquilo. Eu me lembro na Fazenda, uma das edições, porque a Fazenda, o BBB, a Casa dos Artistas, esses realities de confinamento, a cobertura é feita como se fosse um noticiário. Porque você tem que mostrar para o público em casa fatos que estão acontecendo na realidade confinada do programa. Deu para entender, né? Então, eu, por exemplo, tive muitas brigas porque eu queria repercutir certas coisas que a gente via, que eles faziam lá. Por exemplo, teve um dia que o Dinei, lembra do Dinei, jogador do Corinthians? Ele fez xixi durante... Ele era sonâmbulo. Ele fez xixi na roupa, nas coisas dos outros participantes. Pô, no outro dia eu já cheguei pronto lá para tirar um sarro nisso. Então, quando eu pudesse abrir câmera para falar com eles, eu ia perguntar assim para o Dinei, e aí, Dinei, está tudo bem? Você está se sentindo leve hoje? Algo assim, sabe? Nessa pegada de brincadeira. Porque sem entregar que a gente viu tudo, para não desestimular que eles continuem sendo... tendo liberdade. Mas o diretor, a primeira coisa que ele disse para mim é assim, não pode tocar nesse assunto, hein? não pode falar com o Dinei sobre o negócio do xixi. Pô, cara, aí você poda o apresentador. E isso aconteceu dezenas de vezes nas sete edições da Fazenda que eu apresentei. Mas isso é passado, eu estou só explicando o que eu acho que deve ser. Apresentador com liberdade total. Maria José, super fã, ela diz, Brito, você precisa interagir com outras pessoas, chame convidados para o lado B. Não seja tão solitário, Brito. Ô, Maria José, você tem toda a razão. E está nos planos chamar pessoas, convidar pessoas. Só que aqui eu não vou entrevistar pessoas que já dão entrevista em outros lugares. Sabe quem que eu vou entrevistar aqui? Vocês. Vocês que falam comigo, mandam comentários, mas eu não sei quem vocês são. Uns colocam até uma fotinho, a gente tem uma ideia. Mas eu não conheço vocês, eu quero conhecer vocês. porque as pessoas que mandam mensagens maravilhosas, dizem coisas que são mais importantes, até do que a própria crônica que eu faço, essas pessoas precisam ser mostradas. Eu vou convidar vocês, mas na hora certa, porque tudo é uma complicação, a parte técnica. Nós vamos chegar lá, devagar com o Andor, ou melhor, devagar e sempre. E para fechar, pessoal, nesse assunto que eu estou falando aqui, sugerindo que vocês acompanhem, prestem atenção no trabalho da Ananda Apple, a própria redação da TV Globo tem que prestigiar a Ananda Apple. O que precisa hoje em dia é menos papo e mais povo falar, mais som ambiente. Esse jornalismo de agora, todo explicadinho, cheio de números e estatísticas e texto na tela, parece que a gente está lendo um jornal e não vendo televisão, isso já cansou. Porque o povo, o povo na rua tem muita coisa para dizer. No meu tempo de repórter, a gente brincava muito com isso. Brincava não, levava a sério. Mas a gente ia para a rua para repercutir com as pessoas os assuntos. Então, por exemplo, aumentou o preço da gasolina. Primeira coisa, a Brito Júnior, vai lá no Vinhadu do Chá, que é um lugar em São Paulo onde passava muita gente, acredito que até hoje. E ali era o meu ponto. Então, as pessoas da região que trabalhavam lá na rua, vendedores, pessoal do comércio, ou quem, enfim, estava trabalhando ali, passeando pela rua, já sabia. O Brito Júnior, o que é que ele vai falar? Ah, negócio de gasolina. Eu vou falar. E aí eu via as entrevistas, o pessoal dizia o que pensava. E depois, claro, a gente fazia uma edição, porque não dá para colocar tudo o que a pessoa falou, mas a gente colocava lá umas 8, 10 pessoas no jornal falando a opinião delas sobre aquele problema. Isso não tem mais na televisão. Alguém pode me explicar por que as pessoas não falam mais na televisão? Por que não existe mais povo fala na televisão? Alguém pode me dar uma explicação? Pergunta para a Nanda Apple que ela te explica como é que faz. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a qualquer momento a gente volta com mais uma crônica do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.